VIVIAN DEU UMA SEGUNDA CHANCE PARA O TASPIO BORA BIL BORA BIL BORA BIL BORA BIL BORA BIL eu tirei de novo que significa que eu passei duas vezes olha só entendi legal que bom né tipo assim não reprova nenhuma na primeira né passou direto as duas que legal nossa o tempo de Londrina tá estranho né tá estranho não tá tá meio churroso ou a Bruna de ó quem foi que cagou no espelho quem foi que cagou no vidro foi você foi você eu sei ele gosta e antes de continuar o vídeo eu quero falar para vocês que esse mês o canal está sendo patrocinado pela Blaze Blaze linda maravilhosa perfeita cheirosa agora tu é Blaze Vivi Blaze 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 só ganha um milhão de reais mas é isso agora bora para o vídeo tá um dia bem feio Londrina isso aqui acontece mas obrigada sério imagina o Bruna aonde que a gente tá indo é que a minha casa prático para lá não para cá você vai ver vou te levar em enquanto que você precisa aí Bruna você não tá sequenciando a gente não né por favor pelo amor de meu Deus você já vai ver a gente já tá chegando tá bom estamos chegando Bruna eu tô reconhecendo esse lugar essa já sabe onde te trouxe né não Bruna sério você tem que conversar com o Táspio mas eu eu não quero falar com ele não quero me resolver com ele eu que não quero me resolver com você filha eu prefiro caminhar no meio da rua como se eu fosse um do que me resolver cara se tu não quer eu também não não quero tá me evitando aqui não aqui não não agora pelo menos resolve outro dia não é agora que você topou vamos agora ou nunca vai conversar com Felipe Felipe viado homem o Felipe cara se não fosse a Bruna te trazer você não ia nem conversar com ele não mesmo mas precisa conversar sim vocês estão mal resolvidos e na verdade essa era a ideia né não conversar com ele aí velho fecha a porta ali para mim é tô nervosa agora aí eu não consigo arrumar minha boca é né tá deu para fugir é porque eu já dei uma chance para ele a gente já conversou não tem mais o que conversar ele sempre me fala que ainda eu já tenho sentimentos por você então você vai ser por bem para boca dele sentimento de amizade você tem que conversar você tem sentimento só de amizade fala para mim é só amizade você jura você jurou de dedinho você jurou de dedinho que não ia mentir lá na cafeteria só porque eu tirei a blusa de urso agora você acha que pode mentir para mim que pode blusa de urso filha porra cara a Bruna é maluca cara a Bruna é maluca cara toda hora cada hora Bruna me surpreende mais ela é maluquinha agora você não tá mais fofa que nem que você tava antes eu tô com medo agora é agora eu sou amiga protetora entendeu eu tenho que proteger o Felipe de sofrimento só não só não o que eu preciso ser protegido para não cair em romance vocês acham que eu tá espio preciso ser protegido sim os peixes não vem com aquela roupa de gato porque aí lá é aí tá mas ele tá em casa ele deve ficar melhorar e se ele tiver com outra gente aí tem aí eu lasco aí né eu sou de casa eu achei que sim tá muito bem tá aberto tá aberto oi oi surpresa tudo bem tá vendo sabe surpresa boa eu até fico envergonhado acho que nunca mais ia ver a senhorita ele vendo quem quer quem é tá ganhando por isso que tem amiga né quem tem amiga tem tudo é que na verdade eu vim aqui por conta da Bruna para imediatamente porque Elisa tá lá no quarto se tu ir pra lá maluca tu vai se deparar com uma cena terrível a Elisa seminua fazendo uma cumba com sete pombos na minha casa e também um cavalo to zoando tá toa 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 mete o louco agora mexe o louco toa 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 você sabe que é brincadeira né você sabe que é brincadeira né é fato é fato é fato que é brincadeira cara olha que legal e assistir filme agora você chegou isso tá muito específico para ser zoeira o irmão e tu acha que tem alguma possibilidade sim meu deus possível o senhor amiga sim não nega se é a melhor amiga disso é porque é verdade não desde que ela tá com o linguine lá ó só ignora aham já tô de boa nem vai mais aham conversem logo vocês dois aproveita que é aproveita e resolve logo conversar com você então conversem meu deus para de olhar igual um suricato para ela o seu inútil peita do flamingo e cara de suricato adianta o que essa merda tá e vai os dois ela tem uma carinha de ah eu vim me resolver com você né Laura ela tem uma carinha de cara eu posso explicar eu posso explicar sabe o que aconteceu esse dia cara enfiaram oito dedos no cafofo velho do meu cabelo cara eu posso explicar eu tava um idiota eu tinha acabado de acordar eu tava um estranho eu tava ah foda-se foda-se eu sou cringe mesmo e é isso foda-se foda-se me chama de bobo de novo eu duvido duvido você falar agora bobo 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 eu duvido fala bobo vai olha na minha carinha e fala bobo bobo vocês tem coragem de olhar na minha cara pessoalmente e me chamar de bobo duvido vocês não tem coragem cara vocês não tem cara ele tá feliz eu sei que tá eu sou bandido a gente vamos conversar em outro lugar né porque conversas e a gente ué e a gente vocês ficam aqui ué ah estão deixando a gente de lado aham olha que melhor então tá bom então vocês são duas fuxiqueiras a gente vai começar a conversar você vai falar não mas faz isso não fuxiqueiro ou não mas você gosta do meu fuxico eu tô resolvendo isso peraí fuxiqueiro ou não mas você gosta do meu fuxico ué eee o brasil o jogo da galera vem jogar brasil o que é o jogo da galera vem jogar brasil o que é direto na sua tela 7 7 7 o que virou avulado o off pra beijar ele não tá sabendo falar aham se for pra beijar a gente deixa vai é vai logo olha vocês duas agora vai agora vai Não sei não, esses dois, hein? Amiga, vamos espiar. O que você tá esperando? Vamos ver se vai fechar a porta. Não fechou, não fechou, não fechou. Ai, meu... Pare! Morabiu! Mas não é errado isso? Ah, esquece, tira o chinelo. Ai, mas meus tênis não fazem barulho errando. Estão velando, vamos. Ai, peraí, tiraram isso. Vem. Bora, filho do Bill! Por que não faz um trisal, Táspio? Você, Vivi, Elisa e sete pombas e um cavalo. Meu Deus, Drex, você tem algum tipo de demência? Meu Deus do céu, como é possível um cara ter a coragem de mandar isso, mano? Pô, eu fico indignado, cara. Valeu, Joãozinho! Valeu, Pepe, valeu, Sacane, valeu, Guerreiro, valeu, Quingola! O pior é que esse pixel é loucura, né, mano? Não dá pra ver nada mesmo, viado. Esse pixel é do caralho. João? 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 A semana passada com o João João? João com o José A gente se resolveu A gente se resolveu E ele falou E agora eu tô com coisa Tá doido o José Pô, editor, que pô de música é essa que tu meteu, viado? Tu meteu uma música de aventura, cara Não é trocando E aí você assim É normal a pessoa ser lenta Aí veio a Bruna Me falar pra mim Sei lá, o que eu faço Se a gente O que o seu coraçãozinho Tá querendo Então, o coraçãozinho A cabeça fala um Ou o coraçãozinho fala outro É igual, essa cabeça sempre fala uma coisa Essa cabeça fala outra Pô, é foda, né, rapaziada? É foda, mano Não tem muito o que falar, não, cara Não tem muito o que falar, não, cara Sinceramente, velho É que a consciência fala uma coisa E o sentimento fala outra Aí você tá querendo saber demais, né? Vamos se resolver primeiro na amizade Vamos A gente é amiga Tá, mas não tá o próximo, né? É A gente pode voltar a sair Fazer live junto Pô, por que eu tô com a mão no pinto, velho? Pô, por que ninguém me falou isso, cara? Nossa, e se eu não pudesse hoje? Aí tudo bem, mas você pode Caralho, eu nem tinha visto elas, cuzão Caralho, viado Ô, as minas são umas ratas, viado Eu vou no show hoje Acho que ele vai levar ela também Oi, tudo bem? Já conversaram, que rápido Nossa, ela tentou me beijar Maluca Vivian, que isso Pô, às vezes não parece que eu sou pai da Vivian, mano Pô, e nem é tão mais velho Ela tem 18, eu tenho 24 Mas não parece que eu sou pai dela Eu não gosto de novinha, não, rapaziada Papo reto Eu não gosto de mina mais nova, não E ninguém pode me falar que eu gosto Ele gosta Minha resolvida A Vivian tá saídinha, né? Tô não Para É, eu vim mesmo por conta da Bruna Eu acho que até foi bom A Bruna é salvadora da pátria Vai se resolver, então Como você tem coragem de pegar uma mulher Seis anos mais nova que você Irmão, pergunta pro meu pai como ele pega minha mãe Meu pai tem 20 anos a mais que a minha mãe, cara Quando meu pai já dirigia, já ia no puteiro, minha mãe não tinha nem nascido Seu merda Cara Querendo ou não, eu vou falar uma parada Mas é real Às vezes O amor da minha vida O meu verdadeiro amor Ainda nem nasceu E isso é real E isso é real, cara E isso é real Às vezes O meu amor Ainda nem nasceu, cara Pode ser que eu com 40 anos Me apaixone por uma mulher de 22 De 22 De 24 Tá ligado? Porra Se meu pai é 20 e poucos anos mais velho que minha mãe Isso prova Já me fudi, né? Já me fudi, né? Já me fudi, né? Tá mais fudido que seu próprio cabelo Que cabelo? Sim Sim, tá de boa Sempre teve de boa, né? É, mais ou menos, né? Só um desentendimento, né? É Que ela me trocou por um cara que é comandado por um rato Eu vou... Ai, se fuder Me trocou por um cara que é comandado por um rato Não fala assim dele Até a Vitória tá falando Chamando ele de campeio Eu chamei também Porque eu sou Tim Táspio É lógico Eu e a torcida do Flamengo inteira, né? Se acha? Eu sou careca O meu nome é Táspio Sabe o que eu pareço? O Arrascaeta No auge da carreira Fazendo gol de bicicleta em final de Libertadores No Atlético Goianiense Paranaense Paranaense Eu tô te mandando uma foto dele Não vai estragar o que a gente já resolveu Por brincadeirinha besta Ah, então vocês voltaram? Não Ah, então tipo o quê? Não, eu não sou fácil assim, né? É que... Ah, tá... Pare Eu não sou fácil Eu sou o mais fácil do mundo, seu filho O mais fácil do mundo, meu filho Na verdade, igual eu falei Eu me resolvi agora com o José E eu tenho que pensar, né? Ah, então você vai dar uma segunda chance pra ele? Não, é... É, você tá dando uma segunda chance pro José Então você tem que dar pra ele também, eu acho, né? Injusto Oxi, então os dois vão ter segunda chance? Ih, falei demais Você sempre será a segunda opção, seu careca de merda Ô, seu filho de uma... Por três... Ninguém te perguntou nada, ô, seu inútil Você é um bom... Falente... Desculpa... Gente... Tô indo pra... Tchau, gente Um beijo Tchau Meu Deus do céu Tá problemático? Você, né, Lipe? Você 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 Tchau 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 Tchau